E você aí, já se perguntou, por que a equipe X não virou a Laude? E o Bach que dessa vez falou sobre a hipocrisia que vem acontecendo no cenário. E o jogador level 1, se ele não vai jogar na Laude, qual será o time do jogador? E o Cisci Tropinha que chutou o balde e mandou o recado pra final da NFA. Ah, farpa as Tropinha, pois o Raphis disse que tem time farpando apenas pra ganhar seguidores no Insta. Então é isso aí minha tropa, mete o dedão no like e bora começar. Solta! Salve galera, tranquilo com vocês? Família, é o seguinte, eu vim apresentar pra vocês os vencedores da Peneira da God oficial. E lembrando pra vocês família, que a God, o Insta é oficial também, beleza? Tamo junto, é nóis. Mas, ó, obrigado pelo carinho galera, tamo junto, hein? E as artes pra gente, a gente escolheu uma, foi que a gente se identificou mais. E vou postar aqui, marcar, tá? O criador da Loco e deixar os parabéns. E já aproveita Tropinha e comenta aí, você preferiria a Loco antiga ou essa nova? Sob a camisa do Flamengo, você acha que o time tem mais chances de levar a LBFF por causa disso? Como é que tá a expectativa de vocês em relação a isso? Bom, eu acho que as chances são as mesmas. Aí vai ser uma honra aí, vestir a camisa do Flamengo. A expectativa tá a mil, né? Muito docedor aí, cobrando de nós o título. E assim, estamos muito preparados aí, vamos buscar esse título aí, mano. Show de bola. E aí, família, beleza? Pra quem tá perguntando do Tênis Swift, chega na terça-feira no Free Fire, beleza? Terça-feira, tá de volta no jogo. Tamo junto. Rapaziada, e a habilidade desse novo patch é insana. Não sei se vocês lembram, já falei aqui nos stories, estava no servidor avançado também. Mas a habilidade desse novo patch é criar granada de gelo. Insano, hein? Apelão. Zoeira, família, zoeira. Sabe o que vai rolar? Loja Misteriosa, família. Loja Misteriosa vai rolar. Mas não é esse mês, demorou? Só mês que vem aí. Então mês que vem, setembro, tem Loja Misteriosa pra vocês. Tamo junto aí. Eu não tenho certeza, tá? Não sei se a gente vai fazer com a Diguinho da Gola Preta, tá bom? Não sei. Eu atualizo vocês aí ao longo da semana, se vai ter ou não. Insana bomba aqui, ó. Bomba insana. O Dom Pisante vai vir por recarga dia 22 no sábado, beleza? Qualquer recarga que você fizer, qualquer recarga que você fizer, você já ganha o Dom Pisante aí, Beleza? Lembrando, Dom Pisante, que tá aqui embaixo, ó. É o pinguim que gera... Lembrando, Topinha, que quando ele fala qualquer recarga, serve tanto pra recargar jogo ou tanto pra você recarregar dentro do jogo, tá bom? Talvez o Dom Pisante demore um pouco a chegar, como sempre. Mas esse tipo de item que você compra por diamante, ele não chega automaticamente. Ele demora alguns dias. E a minha line, tá ligado? Eu, Cincy, Spider e Replace, foi campeão do 4x4 da Garena, que é o Contra Squad, tá ligado? Que rolou a final no dia de hoje, contra o time do Pai da FAQ. E, mano, ó. Esse aí é o troféuzinho que vai chegar em casa, meu parceiro. Esse é o brabo, Tropa. Vai chegar aí, ó. Esse troféu muito brabo, mano. Na pontinha dele, Tropinha. É isso aí, mano. Só tem a agradecer a Garena, o time do Pai da FAQ, todo mundo. E, enfim, o Topinha Vivocade já anunciou. Agora, a equipe é composta por Vasile, Victor, Tekashi, Ronald e Cabeção. E o coach Kanova. Comemorando aqui. E aí, meu parceiro? Bate aí, doidão. Tamo junto. E aí, ó. Ó o deus do tempo aí. E aí, charinho? E aí, meu piva? Esse é o nome dele. E aí, né, bota? Lançamentozinho aí. Dois novos jogadores, Kronos e Brabox. Quem aí conhece a jogabilidade dos meninos aí? Será que vai agregar aí no competitivo de Free Fire? Eu acho que vai, mano. Os caras mandam muito bem. Preciso em mira, né, mano? Que é uma característica bem interessante para jogadores aí de Free Fire. E eu queria só agradecer o apoio de todos vocês. Não só elogiando aí o trabalho da Loud com esse tipo de lançamento, a qualidade dos conteúdos. Mas também compartilhando tudo que a gente posta. Então, isso ajuda muito a espalhar notícia durante aí os dias antes do lançamento. Muita gente comentando sobre isso. Esse é o objetivo. Então, agradeço muito a família da Loud aí que tem vocês aí inseridos nessa família, com certeza. E vamos desejar aí boa sorte para o Kronos e para o Brabox lá no Instagram deles. Bora seguir. Bora invadir daquele jeito que vocês já conhecem. Novidades em breve, hein? Tamo junto, galera. Rapaziada, saí do Corinthians aqui. Mentira, nem saí. É uma longa história, velho. O Strong só é o da grana do time, nem um dos dois, troca. O Ausada é banido, troca. Ele não pode jogar ainda, tá ligado? Ele é banido. Ele tá banido pela Garena, ele, mano. Por conta que ele jogou a série... Por causa que ele jogou a série B pelas contas fake lá, tá ligado? Fechei... Fechei uma parceria amanhã, né, Bro? Amanhã tem aquele X-treininho do... 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 Bochecha que a gente joga, que é o melhor. Vai começar 13 horas, 6 salas. Aí 16 e 36 salas. E 20 horas, 6 salas. E acaba. A gente vai 3 treinos por dia, mas aquele treino ali é o mais organizado, tá ligado? E bota no chão o jogador da Deus. É reta final. Campone também fica pelo meio do caminho, mas o Menino Ice já leva mais. O I também é surpreendido. Só tem o Boi Danisa agora pra contar a história. É tudo por ele. O Double Booyá depende dele. Já chegou mandando aquele lá. Pada, rajada, avassaladora. E meus amigos, surpreendentemente... Rousseau, Morel. Rousseau. Tem, tem. Tem, cabe no outro, cabe no outro. Quebra o gelo, quebra o gelo. Boa, poa. Só mais um. Pega. Pega comigo. Tá salvando. Mano, o BDL a gente não tá bem, tropa. E vou te falar, tô um pouco me lixando, velho. Tipo aí, tropa. Mas na moral mesmo, tô um pouco me lixando. Ninguém tá com vontade de jogar esse camp, mano. Não tô com vontade de jogar esse camp. Mano, a gente nem tá jogando com o nosso time, cara. Esse camp, nós tá treinando com o LSD, mano. Pegar o capo aqui. Nosso time agora é oficial, é com o LSD, mano. Ele não tá escrito na BDL, então... É, na moral, velho. A boca o time tá muito desentrosado, velho. E o pai puni, pai puni. Eu jogava, jogava nessa BDL, velho. Eu também, não. Só duas paradas que já aconteceu com nós naquele camp ali, velho. Na moral, dá até um desanimo de falar, velho. Não, mano. Aquele camp serve pra... A gente não botar um mina, mano. Eu acho que esse camp ali, mano, afetou muito psicológico com o nosso, velho. Dois bagulho que já aconteceu com nós ali na cara de pau e tipo... Sei lá, mano. Kkkkkk, nós não tá ligando pra nada, meus amigos. Podem falar o que quiser. Esse campeonato já tem campeão. Não tem o que fazer. O foco agora é NFA e Copa No Blue. Ah, só pra lembrar. Última rodada da Copa No Blue, dois buia. Última rodada da NFA, dois buia. Agora, os fãs, entendam uma coisa. Não tem por que a gente dar a vida, jogar sério, um campeonato que não tem como ganhar. E eu, como capitão, falei que não queria cair na nossa calma. Não quero mostrar pros times tudo o que tenham estudado pras finais. Então, fiquem em MEC. Palavras aí do jogador da BDL, o GLZ. E a sinais da Copa No Blue, o Tropinha foi adiada para a próxima semana. Portanto, vai ocorrer na sexta-feira, dia 28, 29 e 30. Sexta, sábado e domingo. E uma notícia boa para os fãs da Laude. Pois, segundo o Bak, provavelmente eles já vão estar na GH. O X pode voltar algum dia? Claro que pode. Ficou triste quando o Bak não chamou a XX para a Laude. Tropa, essa história eu não posso... Não posso... Não posso nem contar, tropa. Porque, mano... Mano, um dia vocês vão saber, mano. Um dia eu vou contar essa história aí, mano. Um dia vocês vão saber. Não posso falar nada por enquanto, não. Tchau, tchau. Rapaziada, quem é que não me conhece? Meu nome é Thiago. Conhecendo como Thiagão. Eu sou organizador das Lines da Joga Easy. Eu ajudo o Matheus, o Vral Nelas, a cuidar da equipe. Rapaziada, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. É um pedido de familiares. Pedido de amigos, entendeu? Pela situação que, felizmente, eu estou presenciando. Que é referente ao meu pai. Eu estou aqui para falar da situação do meu pai. Entendeu? O meu pai, ele trabalhava como vigilante. Ele sofreu um AVC. Ele trabalhava como vigilante. E no trabalho mesmo, ele teve AVC. Passou muito mal. Ele disse, a gente descobriu há pouco tempo. Com os exames de hospital público. Porque ele está com o coração grande. Entendeu? Ele estava muito roxichada. Isso aqui dele, ele emagreceu muito. E começou a dar líquido na barriga e na parte íntima dele. No testigo. A gente já tentou internar e depois ir ao hospital público. Já tentou fazer de tudo, rapaziada. De tudo, de tudo, de tudo. Mas a mesma desculpa em todos os hospitais. Devido ao coronavírus. Falando que meu pai está com muita falta de ar. Meu pai está morrendo. Não sei mais o que fazer, velho. Não sei. Mãe, irmão. Porque o pai está morrendo dentro de casa. É uma coisa horrível, mano. De não escutar. A minha mãe, cara. Que nunca acreditou. Nunca acreditou no Free Fire. Ele achava que... Eu fui criticado muito, cara. Até pelo medo do meu pai. Quando meu pai era bom. Ele falava que isso é coisa de vagabunda. Mas eu sempre tive um sonho de ser streamer. Eu sempre tive um sonho de ir fazer live. Trazer humor. Que nem o El Gato traz do Mau Mau ou do Samorim. Que eu sou muito fã desses caras. Eu estou fazendo isso. Pelo amor de Deus. Porque esse vídeo chega no Alok, velho. No El Gato. Não sei. Do Mau Mau. Do que for, irmão. Para tentar salvar a vida do meu pai. Entendeu? E mostrar que a gente somos unidos, troca. Não quero me aproveitar de nada aqui, mano. Estou pedindo pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É horrível tu ver tua mãe pegar. Conhecer emergencial, velho. E gastar em remédio. O que sobrar está comendo, irmão. É horrível. Isso horrível, mano. Entendeu? Pelo amor de Deus, mano. Me ajuda. Compartilha aí. Marca aí. Eu não estou sendo o Thiago Brincanão que vocês conhecem. Estou sendo o Thiago. Sério. Me ajudem a salvar a vida do meu pai, mano. Mota um squad da lá. A gente tem seis players lá. Will, Noda, Charim, Vini, Brabox e Vini. E... E... Mota o Brabox e o... E o... O... Como é o outro, não é? O Gordiná. O Gordiná. O Gordiná. O Gordiná. O Gordiná. O Gordiná. O Noda. O Cronos. O Brabox e o Will. Os quatro. Melhor, né? Mano, parece que o Will não vai jogar, mano. Na minha opinião, ele é um dos casos que eu conheço que não tem medo de nada, tá ligado? É de rush. Então, por isso mesmo que o Cronos e o outro lá é bom. Mano, a combinação que eu acharia perfeita seria o quê? Brabox, Cronos. Aquele Noda é muito bom. Eu acho, mano. Eu já vi umas clipadas. Tu já vi umas clipadas, foi, mano? É que eu não conheço muito bem, tá ligado? Eu não posso opinar sobre. Mano, não, mas confia em mim. Esse Noda é bom. Tophinho, vai. Agora eu vou tomar três. Esse Brabox e Cronos aí também. Mano, os caras entrosado, eu acho, né? Brabox e Cronos. Muito bom, né? Mano, esse cara é muito bom. Muito bom. Não é querendo, não. Mas por mim era esses quatro. Noda, o Will, Brabox e Cronos. Vai estrear logo, né? Que eles vão estrear, parece. Vai estrear como? Na minha escalação, né, mano? E aí, Tophinho, agora eu quero ver você. Mudando o time titular da Laude. Escolham aí quatro jogadores e comentem abaixo. Vai ter o X8? Eu tô sabendo disso ainda não, tropa. Calma, eu tenho que esperar o chamado. Quando vocês escutarem esse chamado, a tropa vai chegar desse jeito aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tropa. Que não tá mania. Foo, tá mania. Vai mandar até a Kare mensagem botar. Que sabe? Os caras gostam de farpar, tropa no Instagram pra pegar uns seguidores. Ken foi, mano? Mano, quem for maluco? É, os caras... Mas esses caras não tem nome não? Ou é desconhecido? Mas ele é do cenário, é? Mano, pera aí, eu vou abaixar minha senso aqui Mas que é do cenário, é, meu filho? É, mas... Mano, tu fala só do elemento aí Vamos ver a... Como é? Deixa eu puxar a ficha dele aí pra tu Como é o nome dele? Vixe Ah, é verdade, né? Vocês dois mataram e mandaram aquela dancinha Os amigos gostam de papar no início Vai descer no rádio ativo Com a paninha de papar no início também Vixe, filho Não pega seguidor Tu sabe que já vai sair no rádio ativo, eu acho, né? Só de tu tá falando essas coisas aí, filho Os caras vai como? Não, vai não Vai claro, ele já tá até na live aqui já Ei, e outra Os caras gostam Quando tu fala assim, fico, já logo como? Se os caras falam mal de mim aí, é sinal que nós tá bem Porque se nós tivesse mal, o lego não falava não Cara, esses caras são muito hipócritas, mano Meu Deus do céu, cara Fica aqui no Discord babando nós E depois vai em live Ficar falando que nós jogamos em 8 Qual foi? Meu amigo do cano Mas fala, vamos fazer o Tony live Livezinha Live? Sinal de ativo Tomando que a gente continua falando que nós jogamos em 8 O botão de Cuba foi essa toda E eu tiver ganhando também Primeiro lugar na BDL e NFA Teme por mais quilos e mais Goiás Porque temos ajuda Então o DRG respondeu Vamos falar que combinamos de mal hoje Relaxa Baquerzin respondeu em si BDL de Desonline hoje Seus babaquinhos Eu sei que abriu uma live ontem no seu Instagram E falou muita coisa sobre os campeonatos emuladores do cenário Vamos ver isso aí Não rapaziada, sabe que é um inimigo Ela viu que a gente tá fazendo uma rota pra matar nada Ela vai fazer rota pra matar ele Que nem a gente tá fazendo A gente tá fazendo uma rota de maluco Aonde ninguém espera, tá ligado? Que nem hoje Ninguém esperava nós ali A parte da linha final é atrasada Vai ser nós contra todo mundo Tá irmão, todo mundo tá vindo pro nosso lado Mata um squad e vem outro Mata um squad e vem outro Porra Tá irmão Se nós tá dentro do cais Vem um squad marcar nós Se nós tá na ponte de mar Vem um squad da ponte de mar A gente do Brasil Vai ficar marcando nós Aí quando nós fazer maluquice Cai na cal Aí fala Parpudo Aí depois não sabe porque vai ficar na cal Mano, quando ela tá só atrasada Aí eu saio Não vai ter ninguém marcando nós Tu não é lá das grandes Brá, lá, 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 lá Rádio no Noiz Você se põe na minha piano sempre Aí quando o Noiz é maluco Vai lá, ó Tu, no Noiz Brasília Se tá pra acontecer Se na final tá ganhando Sabe Se nós não ganhem Marcar eu Ficar marcando, já era Ficar marcando assim Vai arrumar o time 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 Eu não vou falar nada Na final Pai não fica pra nada não Pai joga como? Pode ser qualquer um time Nossa, o cara marca um Os cara não pode Aí quando eu tiver Aparado de maluco Ele fica igual Antigamente Apeia quase antigamente Era o carro Se tiver pulando forte Ao todos os lugares Aí